Ficou preso no meu pescoço, com o meu rosto encostado no chão. Veja que o PM tira o outro pé do chão e coloca todo o peso no pescoço da mulher. Ela é mulher, não! O policial começa a algemar a mulher e a arrasta pelo asfalto até a calçada. Ele colocou o joelho direito no pescoço e esquerdo nas minhas costelas. Eu cheguei a desmaiar quatro vezes. E quando eu acordei, já estava jogado na áudio.